Faz o levantamento, bola boa pra dentro da área, tem sobra, pintou o gol de empate, olha o chute pro gol! Em velocidade, João Carlos imateu a área, bateu! A entrada grande era batida em primeira, e espalma Igor, tem o rebote, e pro gol! Transformar em goleada o placar do majestoso João Carlos!